Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este aqui é um vídeo extra para demonstrar para vocês que chegaram as últimas placas que projetamos lá no Easy IDEA, aquele software gratuito online para desenvolvimento de placas de circuito impresso. Então vale a pena conferir, eu vou mostrar para vocês bem de pertinho as placas que projetamos com vocês. O último vídeo sobre Easy IDEA que vou deixar o link disponível aqui nos cards para você. E depois de alguns meses chegaram as plaquinhas galera, muito bem produzidas como você pode ver, placa dupla face, furos metalizados que muitos projetos necessitam, fibra de vidro, material excelente, vieram muito bem embaladas aí pela equipe da Easy IDEA e com certeza está de parabéns. Aqui o nosso projeto do 555, aqui o projeto do amplificador operacional 1741 para diversos testes de bancada, as plaquinhas que solicitamos, a quantidade, e aqui o projeto do indicador de 8 bits, que são 8 LEDs para serem ligados e desligados e você está vendo já funcionando aqui. Aqui eu gravei um código simples no Arduino de sequencial de LEDs e já temos aí a plaquinha funcionando. Aliás, eu já soldei as três plaquinhas, o protótipo, aqui o 741, está funcionando direitinho também, e aqui o 555 que também está funcionando. Posso ligar aqui nos 5 volts e vamos ver aqui a frequência de saída no osciloscópio digital. A Easy IDEA, galera, está prestes a fornecer um serviço de montagem completa da sua placa de circuito impresso, então você só terá que se preocupar com o projeto, o resto é com eles, componentes, soldagem, etc. Então, dê uma pesquisada no site easydea.com, vou deixar todos os links aí na descrição para você, e estude sobre isso que é bem interessante para você não perder tempo nenhum com desenvolvimento e montagem, apenas na parte do projeto mesmo, que aí é a parte mais bacana mesmo, certo? Vamos ligar aqui o 555 e vamos medir a saída agora no osciloscópio. O sistema já está ligado, eu vou ligar o osciloscópio aqui no pino 3, que é a saída, lembrando que esses componentes aqui você pode facilmente trocar e aí ter diversos tipos de frequência e death cycles, como você já conhece da teoria do 555. Vamos ver qual frequência que está dando, pois o LED está aí cintilando, como podemos ver, o que prova que o circuito está ok. Ligando aqui no pino 3 e verificando a saída do osciloscópio. Como podemos ver, temos aí uma frequência de uns 22 Hz e um death cycle de aproximadamente 87%. Show de bola, galera! Está funcionando. E como você pode ver, as plaquinhas que vieram da EasyDA chegaram aqui tranquilamente e você pode solicitar também e realizar os seus projetos. Já ensinamos em outros vídeos, obviamente. É só você ver aqui no canal nos nossos tutoriais. Esse foi mais um vídeo extra do WRKids Channel. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal, inscreva-se. Botão vermelho em inscrever-se aqui embaixo. Clique nele e marque o sininho para receber atualizações, que aqui tem muitos vídeos e tutoriais para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! E até a próxima!